E você vai sempre falta de mim Eu sei que você vai se arrepender Vai ser tarde demais pra você Você vai sempre falta de mim Quando eu vou te levar, vem pra mim Eu sei que você vai sempre falta de mim Vai ser tarde demais pra você Vamos te chamar, chamar, eu não vou Vamos te chamar, chamar, eu não vou Vem cá, vem nós, amor, da calor Vamos te chamar, chamar, eu não vou Meu amor, vamos te chamar, chamar, eu não vou O poder é o coração, você me chama de amor Você vai sentir falta de mim Quando eu não te levar junto a mim Eu sei que você vai se arrepender Vai ser tarde demais pra você E você vai sentir falta de mim Mas se eu parar não é mais outro a mim Eu sei que você vai se arrepender Vai ser tarde demais pra você Quando eu não me chamo, te chamo, meu amor Te chamo, te chamo, meu amor Para me chamar, chamar, meu amor Quando eu não essa a dor acabou Quando eu não me chamar, chamar, meu amor Me chama, chamar, meu amor Para me chamar, chamar, meu amor Pode fazer quando você me chamar, meu amor Música E você também fica do meu lado E eu me morri Só para ir para ele, sem lutar Sou para virar, para tudo o meu bem Sei para que tudo o que é Não tem que mudar para falar Quero dar um tempo, sim Ficar no agir E toda hora me gringando, vigiando, me sacando, desenhando, acabou Eu quero a minha liberdade, e de volta só me sabe, quando você se me tirou E dá o tempo, 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 o tempo O tempo, 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 o